Olá, resolução do exercício 17 da página 172 do capítulo 2 da versão 2019 do livro 1 de Física Frente 2. E ele dá para a gente uma distribuição de cargas Q3 e Q1, que são positivas, e ele pergunta para a gente qual vai ser a carga Q2 para que o campo elétrico aqui seja nulo. A carga Q1 faz aqui um campo de afastamento E1 e a carga Q3 faz um campo de afastamento E3. Então, eu desenho aqui a diagonal desse quadrado, E1 mais E3. Por que a diagonal do quadrado? Porque essa distância e essa carga é igual a essa distância e essa carga. Então, como o campo depende da carga e da distância, se a carga e a distância são as mesmas, os campos elétricos são os mesmos. A carga E2, então, tem que fazer um campo elétrico que, somado com esse, vazerá. Então, tem que ser um campo de aproximação, por isso a carga é negativa. E o módulo do E2 tem que ser igual ao módulo da soma E1 mais E3. Como é a diagonal de um quadrado, então, eu posso falar que o módulo da diagonal é igual a um dos lados vezes raiz de 2. Então, aqui o campo 2 vai ficar KQ sobre D quadrado. KQ2 sobre a distância 2 ao quadrado. Se aqui o lado é L, então, a diagonal vai ser L raiz de 2 ao quadrado. E aqui vai ser raiz de 2 vezes o campo 1, que vai ser K vezes a carga 1, que é 4 microcoulombs, dividido pelo lado ao quadrado. Então, vai cortar o lado ao quadrado, vai cortar o K, raiz de 2 ao quadrado vira 2, 2 vezes 4, 8, raiz de 2. E a unidade aqui era microcoulombs. E tem a carga negativa, porque o campo é de aproximação. Muito obrigado.